Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E no vídeo de hoje eu quero falar aqui pra vocês dos troféus mais difíceis de cada Resident Evil Pois é, eu peguei alguns troféus aqui, eu selecionei apenas Resident Evil ali numerados, né? Ou seja, vamos ter aqui do 0 ao 8 e aí eu vou colocar os troféus mais difíceis O Luan aí que é brabo, platinador de Resident me deu uma ajuda também Mas o critério que eu utilizei é que eu peguei a porcentagem também ali, os troféus com menos porcentagem Ou seja, foi o que a galera mais teve dificuldade de pegar Eu vou mostrar aqui pra vocês alguns troféus bem cabulosos que a gente tem no Resident Evil Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Clica aqui na descrição pra você participar com o Correio Pro Sistão 5 e vambora pro vídeo Resident Evil 0 tem uns troféus ali bem cabulosos, né? Eu fiquei em dúvida em colocar dois e dois desses troféus aqui basicamente eles envolvem o modo Lynch Hunt Que basicamente é o modo que você vai derrotando inimigos, coletando ali, né? Os itenzinhos que você tem em cada um de uma cor e você, né? Vai progredindo nessas áreas Tem um que você tem que pegar todas as lesminhas da mesma cor Que é bem difícil porque ele pode aleatorizar ainda e você não pode tirar dos seus inventários Então você tem que ter um baita de um gerenciamento de inventário que é muito difícil Mas a gente tem o mais difícil de todos que é o que a galera menos pega Que é o próprio modo Lynch Hunter, entretanto você tem que derrotar todos os inimigos desse modo E nesse modo você vai encontrar diversos inimigos, desde os inimigos chatos pra caramba A zumbis comuns, até aqueles macaquitos que são insuportáveis e você às vezes conseguir acertar E você tem que limpar todos eles, é uma área relativamente grande desse modo E você vai precisar lutar contra todos Fora isso existem alguns inimigos secretos, você precisa coletar 90, acho que eram 90 lá Das lesminhas pra você conseguir depois aparecer esses novos inimigos Enfim, um modo baita chato, difícil, complicado, você tem que ter muito gerenciamento ali do que você tá fazendo E é o que a galera mais tem dificuldade no Resident Evil 0 pra pegar Em sequência nós temos o Ghost of a Chance do Resident Evil 1 No Resident Evil 1 também tem uns troféus bem cabulosos né Como você por exemplo derrotar todos os inimigos na faquite Que você não pode usar esquema, não pode usar nada Mas o Ghost of a Chance é um nível a mais Porque simplesmente você tem que zerar o jogo no modo inimigo invisível Ou seja, zerar o game com os inimigos invisíveis É que é uma ideia maravilhosa né Colocar um modo ali, ainda que ele seja um troféu que todos os inimigos estão invisíveis Pois é, esse modo ele é bem chato e requer, claro Bastante conhecimento por parte do jogador, porque você não tá vendo os inimigos ali Então você precisa manjar muito do jogo, já ter jogado várias vezes Esse aqui com certeza vai ser o último troféu que você provavelmente vai pegar Se você for fazer essa platina Porque você já vai ter decorado posicionamento, inimigos, tipos de inimigos Onde eles vão estar, pra você poder conseguir passar desse modo Sem sombra de dúvida, é muito apelão E é uma baita de uma dor de cabeça E parabéns pra galera que tem paciência pra pegar isso aqui Porque é tenso meus amigos No Resident Evil 2 nós temos alguns troféuzinhos Mas esse aqui é mais ou menos mais tranquilo né Eu estou falando claro do Remake A gente tem alguns troféus de você zerar o jogo sem se curar De você zerar o jogo dando alguns passos Ele te dá um número limitado de passos que você pode dar Então você tem que saber bem o caminho Mas o troféu que a galera mais menos pegou na verdade Que geralmente fica por último É o Minimalista Onde você não pode utilizar o baú do jogo Ou seja, você não pode abrir o depósito de itens em momento nenhum do game Isso né, força você a ter que sempre procurar certinho os upgrades Ali do espaço do seu inventário E você gerenciar muito bem o que você está fazendo Com itens e etc Até porque Resident Evil 2 é um jogo que tem muito backtracking Muito itens Que você acaba deixando no seu inventário Então você tem que manjar bastante do que você vai usar Do que você não vai utilizar Pra você tirar logo do seu inventário o mais rápido possível Porque senão você vai ficar uma bela De uma enrascada Sem nada ali de espaço no seu inventário Porque você não pode depositar nada É maravilhoso É bem complicadinho assim Nada de outro mundo Mas é bem complicadinho E é bem entendível Porque que a galera deixa esse por último Ou não faz esse troféu No Resident Evil 3 O troféu aqui é basicamente o que faz sentido Porque é justamente você zerar o jogo Na dificuldade mais elevada Da forma melhor possível Zerar o jogo no inferno No ranking S Assim você fez o troféu mais difícil do jogo Então assim Realmente esse aqui é o troféu difícil Porque nos outros ali a maioria Os troféus de dificuldade Eles não são mais difíceis E aqui o modo inferno no Resident Evil 3 Ele tem cenas Ele tem momentos bem difíceis Principalmente a luta final contra o Nemesis Que chega a ser o pesadelo da galera Aquela versão final dele Que ele tem delay Tem uns ataques muito complicados E você vai e arrasta muito rápido Então acaba que esse daqui é bem difícil Sendo a parte mais difícil de você fazer Dos troféus de Resident Evil 3 Remake Resident Evil 4 Remake Por sua vez Eu acredito que atualmente a gente pode falar Que ele é o mais fácil De você platinar dos Resident Evil Isso porque Quando ele lançou Ele tinha um troféu chamado Ganferneric Que era que você tinha que pegar Todas as armichas do jogo Mas tinha um problema Porque tinha uma que era a Handicannon E a Handicannon Era extremamente complicada de pegar Porque você tinha que zerar o jogo No Professional Com um novo save Você não podia utilizar Armas infinitas Nem um New Game Plus Não Você tinha que começar Com um novo save Então era jogar o Professional Desde o começo Com tudo assim Você todo zerado Era muito difícil Eu nem ia fazer a platina do 4 Na época Porque esse troféu aqui Realmente me pegou Porém Alguns dias depois Lançou o modo Mercenários Ali No Resident Evil 4 Remake E como recompensa fácil Do modo Mercenário Você ganhava Handicannon Então esse troféu Se tornou ali Não mais difícil E talvez Um troféu normal Hoje em dia O troféu mais difícil De você pegar No Resident Evil 4 Remake É o Minimalista Que é você terminar o joguinho Apenas utilizando a Fakitia Ou utilizando a Pestolinha do Leon Aí Piu, piu, piu Nos inimigos Nada muito complicado Tem algumas estratégias Não é nada impossível Aqui, né Então assim Dá pra ir de boa Então você não tem Basicamente muita dificuldade Mas atualmente O Minimalista É o troféu Que eu acho que a galera Acaba deixando por último Ou que a galera Tem um pouco mais de dificuldade Porque é o que tem Menos pessoas que pegar Resident Evil 5 Nós temos aqui War Hero Que é zerar o jogo No modo profissional Assim como Resident Evil 3 Como no Resident Evil 3 Remake A gente tem o Nemesis Pra trabalhar Aqui a gente tem É Não temos inimigos Pra atrapalhar aqui não A gente tem o próprio Parceiro nosso Pois é A inteligência artificial Da cheva Do nosso parceiro ali É horrível Neste modo E isso deixa as coisas Muito Mas muito mais difíceis Até porque você cai Muito rápido Aqui se você tomar um golpe E a cheva Ela não vai rápido O suficiente Te curar Você falece A inteligência artificial Não te ajuda Nesses pontos Acaba que muita gente Pra facilitar um pouco Faz esse modo aqui Em coop Isso aí Auxilia bastante Mas cara É incrível que pareça Esse modo aqui A dificuldade Desse troféu É por causa Da inteligência artificial Do jogo E não por um boss Especifico Claro O jogo ficou muito mais difícil Mas é mais por causa Da inteligência artificial É lindo No Resident Evil 6 A gente tem alguns ali Que são mais difíceis Como por exemplo O troféu Que você precisa farmar Todas as habilidades É um farm bem chatinho De fazer Pouca gente faz Mas atualmente Cara O mais difícil É o capítulo Lá da Aida Que você joga E que você tem que passar Um trecho Que é até um trecho Que tem a ponte ali Você tem que passar ele Sem ser detectado Isso requer algumas estratégias É um pouquinho chato Nada que você veja Alguns vídeos Você consiga se planejar Você pode utilizar O checkpoints E voltar nos checkpoints Se você ativou O checkpoints Sem ser visto E você for visto novamente Você pode voltar Aquele checkpoint O que facilita um pouco Mas ainda assim É o troféu Menos pegado pela galera Aí porque é uma parte Bem chatinha Embora a Aida Seja meio para ser no stealth Você nem sempre faz Quase nenhum Pelo menos Quase não faço stealth Nessa parte da Aida Eu vou na alegria Na maioria dos casos E é Aqui você precisa Forçadamente fazer isso Num jogo que não é Tão 100% preparado Para você utilizar o stealth No Resident Evil 7 Nós temos o Mad Pelicans Que é basicamente Você fazer O modo Mad O modo mais difícil Do Resident Evil 7 E coletar todas as moedas Todas as moedas Nos modos normais São 16 Se não me falha A memória E neste modo aqui São o dobro 33 basicamente O dobro mais um Moedas que você precisa coletar Só que esse modo Além de você ter Vários coletáveis Moedas Que podem ser tensos Difíceis Você precisa de um guia Para pegar Você está jogando O modo mais difícil do jogo Que te limita A salvar Te limita A você explorar Com facilidade Porque os inimigos São muito mais fortes Você tem muito menos recursos Então Com o bando Tudo isso Você pegar coletáveis Específicos De um modo muito difícil Deixa esse aqui Sendo o troféu Mais complicado De Resident Evil 7 E por último Nós temos Resident Evil Village Que tem alguns troféuzinhos Tipo a dificuldade Mais difícil Ali que Não é tão absurdo Mas o que impacta mesmo É sem dúvidas O modo mercenários Isso porque O modo mercenários Você tem que fazer Tudo nos rankings Ali altos E tal E o troféu Do modo mercenários É complicado Porque cara Ele requer basicamente Que você decore a fase E tem cara Trechos Que são A parte Acho que é da Foi onde eu parei Eu desisti Foi da Do mapa lá Do Da indústria Esqueci o nome Da fábrica Que Nossa É insuportável É grande É muito chato É horrível Esse troféu Com certeza Faz sentido Ele ser o mais difícil De Resident Evil 8 E a galera Penar pra fazer E meus queridos Basicamente É isso aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau Tchau